Criada em 2002, a reserva extrativista Kazumba-Irassema é uma prova de que é possível o uso sustentável da floresta. A nossa equipe acompanhou a viagem de uma comitiva alemã à reserva. A partir de agora, nós vamos mostrar como é a vida na floresta e o que é preciso para que o homem viva em harmonia com a natureza. Seis jornalistas entre brasileiros e alemães participaram da comitiva que visitou a reserva extrativista Kazumba-Irassema, distante 150 quilômetros de Rio Branco, pela BR-364 e rios Caeté e Macauã. O objetivo era avaliar e divulgar ao Brasil e ao mundo projetos desenvolvidos ao longo dos anos entre instituições acrianas e germânicas, através da cooperação Alemanha-Brasil de proteção das florestas tropicais. A distância e o difícil acesso à reserva não intimidou a comitiva e a biodiversidade e os resultados encontrados superaram as expectativas. O primeiro grande resultado foi a própria luta da comunidade para a criação da reserva extrativista. Isso tem que ficar muito registrado, que foi uma luta de longos anos e que foi consolidada com a criação em 2002. O segundo é um processo muito importante de organização da comunidade para o desenvolvimento, para a implementação do plano de manejo da unidade. A importância da reserva para a região é a proteção da área de floresta, além do impacto positivo na economia regional, manter e melhorar a qualidade de vida dos produtores que vivem na região, incentivando diferentes atividades dentro da própria reserva. Criando as oportunidades, mas sempre respeitando a vocação da própria comunidade, que são a criação de abelhas sem ferrão, a produção de mel, a castanha, a farinha diferenciada, que ela já traz um pouco da farinha misturada com a farinha de castanha, a questão das plantas medicinais, que vai fazer o primeiro atendimento à comunidade, a produção de xaropas, a produção de pomadas, enfim, essas ações já são frutos, tudo aqui já é resultado da intervenção desses parceiros. A cooperação técnica alemã iniciou o trabalho de parceria no Acre em 1997, através do Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do governo brasileiro. Resultados dessa parceria podem ser verificados na formulação e implementação de políticas públicas inovadoras, destinadas a manter a floresta em pé e a valorizar o seu uso sustentável. O projeto dessa viagem é divulgar, chamar a atenção para o trabalho feito aqui pelas comunidades, juntamente com o governo do Acre, juntamente com a cooperação alemã, porque essa cooperação é um dos pilares da nossa parceria com o Brasil, e é um trabalho muito importante para a potencial das florestas tropicais. Para o governo do Acre, as parcerias são fundamentais. Os resultados são positivos e quem sai ganhando é o produtor e, consequentemente, o mundo inteiro, uma vez que essas áreas de preservação são essenciais. A gente tem que pensar uma unidade como essa, mas também pensar o seu entorno. E aqui, ou seja, eu estou pensando a Resex, Caso do Bairacema, penso o projeto de assentamento Boa Esperança, que está ali próximo da BR, e eu penso, mais de uma forma mais macro, o ordenamento territorial do Estado. Consolidar um território como a Resex, que aqui tem mais de 600 mil hectares, mais de 1.500 pessoas vivendo, eu preciso pensar o local, como aqui a gente viu várias iniciativas, mas tenho que pensar também o territorial, em toda a unidade, tenho que pensar o município, para aí pensar a região, pensar o Estado. Dona Francisca dos Santos, que é artesã, diz que o trabalho tem dado resultados e hoje os produtores sabem a melhor forma de manusear, por exemplo, a borracha, matéria-prima usada para a confecção de vários objetos artesanais. Começou um trabalho que vieram dar um curso para a gente, aí a gente aprendeu, o Sebrae. Agora foi que teve um pedido de 1.500 porta-lápis. É um trabalho bom de fazer? Olha, ele é bom de fazer, se tiver mercado mesmo, garantia, é bom de fazer. E aí A CIDADE NO BRASIL Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai saber como vivem as famílias na reserva extrativista Kazumbairacema, o que elas produzem sem agredir a floresta.